A gente fala agora sobre acidentes de trânsito, né? Porque diariamente a gente tem falado de acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas, mas muitas pessoas ali, né, no calor da emoção, não sabem qual órgão acionar, como recorrer. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem falando pra gente sobre este assunto. Não é muito difícil se deparar com algum acidente de trânsito em Três Lagoas. Muitos deles ocasionados pela falta de atenção do motorista ou até mesmo pela imprudência ao volante. Mas será que as pessoas sabem qual órgão acionar em caso de acidente? Em caso de acidente de trânsito, o senhor sabe qual órgão acionar? Ah, o bombeiro, o SAMU, esse aí é o órgão que a gente tem que chamar. Bombeiro e SAMU em caso de acidente com vítima? Com vítima. Agora sem vítima, PM. Desde 2011, o número de acidentes de trânsito no Brasil vem apresentando uma queda consecutiva, com uma redução de 30% no número de mortes. Ainda assim, eles se configuram como a segunda maior causa extrema de morte no país. Mas que atitude se tomar diante de um acidente? É isso que o condutor deve estar ciente na hora de buscar ajuda. De acordo com Edgar Silva, diretor de trânsito de Três Lagoas, há uma diferença no acionamento entre acidentes com vítimas e sem. Uma diferença e que ajuda na rapidez do atendimento aos envolvidos em colisões. Se não houver vítima, primeiramente a gente vai acionar, pode ser o agente de trânsito, se tiver algum veículo na pista. Se não tiver veículo na pista e não tiver vítima, a orientação que se dá é que faça, através do site da Polícia Militar, o boletim de ocorrência online. Agora, a vítima, você vai acionar o SAMU ou o bombeiro e, posteriormente, a Polícia Militar. Acontece que você precisa ter um boletim de ocorrência. E, havendo a vítima, o Polícia Militar vai até o local para poder registrar. Segundo ele, uma atitude importante e que pode ser fundamental em caso de presenciar um acidente é verificar se o socorro já foi acionado, para não acionarem duas vezes a ambulância. Primeiro é conseguir observar se consegue, ou melhor, se consegue a informação se alguém já fez algum acionamento. Por que eu digo isso? Por vezes, alguém já acionou o SAMU e outra pessoa que está passando por ali liga para o bombeiro. Então, chegam duas viaturas de emergência e esquecem, por exemplo, da Polícia Militar ou do agente de trânsito quando há uma obstrução viária. Então, se você observou ali, pergunta se já foi acionado alguém. Convite Mossem. Para evitar se envolver em acidentes, é necessário prudência no trânsito, cautela e ter uma atenção redobrada.